Os destaques dessa semana começam diretamente de Veneza, na verdade a Ilha do Lido, que faz parte de todo o complexo de Veneza, onde ocorre o Festival de Cinema de Veneza, que começou na quarta-feira em grandíssimo estilo, comemorando 90 anos. 90 anos da fundação, da primeira edição do festival, da Mostra Bienal, que antes era Bienal e agora é anual, e está na sua 79ª edição como festival de fato. Muitos destaques, muitos nomes famosos passando por aqui, entre eles Penélope Cruz, que vem aí com um filme que se chama Limensità, ou a Imensidade, um projeto italiano, na verdade, do Emanuele Crealesi. Ela também está no outro filme, Latino, na Horizonte, que não é uma amostra competitiva, não é a original, a principal, que concorre ao Leão de Ouro, mas sim uma amostra paralela, num outro projeto que chama Nas Margens, em Las Mágenes. E também a gente tem um outro super nome do cinema latino aqui, fazendo bonito, Inháritu, Alejandro González Inháritu, o mexicano que já ganhou o Oscar, já deu um Oscar para o nosso grande Leonardo DiCaprio por O Regresso, entre tantos outros filmes, como Babel, como também Birdman, e ele dessa vez traz um filme totalmente falado em espanhol, e conta, na verdade, a história do México. E quando eu falo a história do México, é a história mesmo. Ele parte da história de um jornalista que vai receber um prêmio por seu trabalho, um jornalismo independente, ele também se tornou documentarista, vive nos Estados Unidos, assim como Inháritu, e tem toda uma questão de receber um prêmio do jornalismo internacional, um prêmio americano, sendo mexicano, sendo latino, todas as questões de colonização, a compra dos estados do norte, a compra dos estados do norte do México pelos Estados Unidos, e todas as questões de identidade. Será que ele se sente em casa no México ou ele se sente em casa nos Estados Unidos? É um filme assim que mistura sonho, tem um quê de Fellini, tem um quê de Bunuel. A gente lembra muito desse cinema em que o tempo é muito relativo. E o próprio Inháritu disse isso na conversa com jornalistas aqui em Veneza, na tarde dessa quinta-feira, de que para ele, cada vez mais, o cinema é sonho. Cada vez mais ele não está interessado em tempo, mas sim na percepção de tempo e de realidade. Não por acaso, o filme tem três horas. O filme vai ser exibido na Netflix. Ele contou que no México o filme vai passar nos cinemas antes, parece que vai ficar sete semanas em cartaz, mas no mundo, no mundo todo, no resto do mundo, a gente não sabe ainda. A Netflix tem feito estreias aí nas salas de cinema de vários filmes, não por um longo período, mas pelo menos por uma, duas semanas. Vamos ver como é que isso vai acontecer no Brasil. O fato é que é um filme que já foi super bem recebido aqui, muitos aplausos na coletiva de imprensa, o que é meio raro de acontecer. Então a gente sabe que é um filme que tem tudo para ir bem aí na entrega dos prêmios. Já um outro filme, aí sim por uma grande estrela, Cate Blanchett, tem aí um certo favoritismo até o momento. A gente tem aí muito festival. Os Leões de Ouro vão ser entregues só na noite do dia 10, no sábado à noite. Mas a estrela que eu falo é Cate Blanchett. Ela estreia um filme chamado Tar. Tar conta a história de Lydia Tar, a primeira grande mulher, a primeira maestro regente da filamônica de Berlim. É um filme que fala de assédio. Essa personagem é uma mulher numa situação de poder, que usa o seu poder para também conseguir favores. E é um filme que discute toda essa questão, mas não necessariamente de gênero. A própria Cate também disse em conversa com a imprensa de que ela nunca pensou nessa questão de dizer, contar a história de que mulheres também abusam do seu poder. Mas sim de contar uma grande história de uma grande personagem. E ela está grandiosa nesse papel. Enfim, tem muito festival de Veneza até o dia 10. Não tem, infelizmente, brasileiro esse ano, mas a gente tem o cinema latino aí bem representado. Também tem Argentina 1985 com Ricardo Darim, que vai ser exibido também. Nesse fim de semana a gente conta tudo para vocês. Agora, nas estreias da semana, não posso deixar de falar também de história, só que história do Brasil. Pedro, a viagem de Pedro sobre Dom Pedro I, chegando no nosso cinema. Cinema, eu quero dizer, cinema brasileiro. O Brasil todo. Filme dirigido por Laís Bodansky, estrelado por ninguém menos que Cauã Raymond, que também é produtor do filme, fazendo o papel do Dom Pedro I. E essa viagem em que o Dom Pedro sai do Brasil, basicamente quase expulso do país mesmo, e volta para Portugal. Essa viagem se passa toda dentro de um barco. Essa viagem, que não é suposta, ela aconteceu, mas o suposto dos dias. Afinal de contas, a gente não sabe o que se passou nesses dias nesse barco. Então, todas as estratosferas do poder do Brasil estão ali. Os poderosos, Dom Pedro, também os escravizados, os funcionários, os portugueses que trabalham nesse barco, nessa embarcação, nessa fragata em que ele viaja. Se eu não estou enganada, é uma fragata. Enfim, essa nau dele que segue, ele volta para Portugal, e esse filme refaz muito, e repensa, como disse a própria Laís também, quem que a gente escolhe como nossos heróis. Na semana, que já já a gente comemora, ou celebra, ou repensa, a dita independência do Brasil, a viagem de Pedro chega num ótimo momento, e é um belo filme histórico. Eu adoro filmes históricos. Então, essa é uma grande pedida do nosso cinema, nessa semana. Eu conto mais de Veneza e mais da...